O inimigo está pegando. Matem todos em uma vez. Por favor banhe um herói. O inimigo está pegando. Do outro lado vai ter o Zyx. O Blank. O Blank de Passa. O Zyx de Balmund. O Arcade não é de... Ou de Balmund, de quê? De Paquito. Os... Cadê o sorté de Dush? Deve estar de Angela lá. PVMA de... De Aldous. Essa porra desse cílio agora, hein, amigão? Aí você vai roubar a lane do Zahri, pô? Mano, pior que eu... Mano, que porra é essa, pô? A Mara, o Blank, o Zyx, o PVMA e o sorté de Dush. No time contra. Aí no meu time tem eu, o Zahri, o Sazki e o Leozin. Só esse Breno aqui que é rando. Top 1, Cecília do Piauí. Senhor Breno, não conheço, pô. Os caras montaram uma PT lá do outro lado, pô. Tá maluco, velho. Tô só a Mara lá de... Os caras é tudo amigo, um amigo do outro. Aí chega a Mara. Confidente da Maravilha. Tem ela e ela mesmo, pô. Ela é amiga dela. PT é criminosa. Meu Deus, pô. Só a Mara amiga dela mesmo, pô. Confidente dela mesmo. Bem-vindo ao Noble Mountain. 5 segundos até o inimigo chegar na batalha. Passe-lhes! Todas as troupes deplotadas!